Outro patamar O bom é que não diz Onde vai ser a queda Pra ninguém pensar merda nenhum Sete é acafota dos anjos Não, mas aí Virou bagunça esses canais de corte Por conta da Beatriz Aí bagunçaram Quer dizer que a culpa é da mulher agora Mas o pessoal Tá bagunçando aí Por conta disso Se não fosse isso aí eu nem tava nisso aí não Eu acho que sim Eu acho que sim Eu confio no meu amigo Zanfas Ninguém valoriza a minha gameplay Só valoriza meu romance Caralho Zanfa Eu fiquei até triste Só valoriza o meu romance As pessoas gostam do amor Zanfa Marca essa merda aí